Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Daniel Garnetti, eu sou rapper, faço parte da dupla Daniel Garnetti Pequeno e outros projetos relacionados ao rap. Sou um dos fundadores da Batalha Central. Em geral no Brasil, são dois MCs, às vezes pode ser batalha de dupla e eles vão tirar para o ímpar. Quem ganha para o ímpar escolhe se começa ou se quer que o outro comece. Na maioria, os MCs sempre querem que o outro comece para ele poder responder. Então, o MC começa, vamos colocar aqui, MC A começa, o MC B responde. Aí acaba o primeiro round. Aí no segundo round, o MC B começa e o A responde. Ou seja, o MC que responde, ele meio que rima uma vez seguida da outra. Geralmente tem um tempo de 30 a 45 segundos. Então, o MC A rima 30 segundos, o B responde em 30 segundos, acaba o primeiro round. Aí no segundo round, o B começa com mais 30 segundos e o A volta e responde. O público, geralmente o público vota e decide quem foi o vencedor. Às vezes é o público e mais o jurado. Então, às vezes o voto do jurado vale um, ou do outro jurado um e do público um. Então, das três possibilidades de votação, se você tiver duas, você ganhou. Geralmente, o público e os jurados podem votar para o remador A, para o remador B ou pedir um terceiro round, quando acha que empata. Então, por exemplo, se todo mundo votar terceiro ou dois votarem em terceiro, ou um votou no A, outro votou no B e outro votou no terceiro, todas essas possibilidades implicam no terceiro round. Agora, se um dos MCs já tiver dois pontos, ele já ganhou e aí não tem terceiro round. Algumas batalhas, a votação é feita por round e outras é a batalha toda. Batalhas nunca passam no terceiro round. No terceiro round, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder, não tem outra possibilidade. E às vezes a batalha acontece com essas regras bem parecidas, só que no formato bate e volta. No bate e volta, ao invés de ser por tempo, é por verso. Então, no primeiro round, o A começa. Então, o A faz oito versos, o B responde oito. O A, quatro versos, o B responde quatro versos. O A mais quatro, o B mais quatro. Aí, depois dessas seis perguntas e respostas, acaba o round, vai para o segundo. Aí, no segundo round, a mesma coisa, né? Estamos aqui no seis, o B que terminou. Esse B que terminou, agora é ele que vai começar para o A responder até chegar no final, aqui no sexto aqui resposta, que vai ser agora do A, que começou aqui respondendo esse. E aí, no terceiro, se tiver terceiro round, tira para o ímpar novamente e quem ganhar, de novo, escolhe se quer começar o seu outro com essa. Então, existem essas duas possibilidades. E dentro dessas duas possibilidades, algumas variações de regrinha. Em alguns lugares, pode ser o tempo, pode ser maior. Ou se é bate e volta, o número de verso pode ser maior. Ou o número de pergunta e resposta, ao invés de ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, pode ser, sei lá, até oito, dez, aí varia. Mas, em geral, é isso. Uma coisa interessante é, às vezes, os MCs preferem começar para eles terem a última palavra no final da batalha. Por mais que a maioria prefira sempre responder, escolhe automaticamente responder, sem pensar ao longo da batalha, como é que vai ser? Às vezes, alguns MCs preferem começar, mas no terceiro round, todos os MCs preferem que o outro comece. Por quê? Porque se o outro começa, ele vai terminar. E como não vai ter mais rounds depois, então a última palavra é dele. Quando o nível está muito acirrado, quem tem a última palavra, ele acaba ficando mais tempo na memória dos jurados, da plateia, do público que vota também. Bom, é isso. Espero que eu não tenha sido muito complicado. Se vocês tenham entendido, pesquisem batalhas no YouTube. A Batalha Central tem canal todo mês. Lá também tem algumas músicas. Lá tem a playlist do consultor de rima, onde eu dou algumas dicas sobre a questão do rap, da batalha, da composição. E é isso. Valeu.